Triste notícia, depressão não é brincadeira. Jovem morre ao se jogar da passarela em Poá. O jovem Rafael de 32 anos não resistiu a depressão e se matou após se jogar da passarela no bairro de Calmon Viana. Familiares informam que Rafael já havia tentado se jogar e que por covardia, palavras da própria vítima, a sua mãe, o mesmo não teve coragem. Foram três tentativas de suicídio. O irmão da vítima relata a sua dor em uma de suas redes sociais. E informou que ao chegar na casa da mãe, a Bíblia estava aberta e grifada pelo próprio Rafael, no Salmos 19, que diz Pequeno sou e desprezado, mas não esqueço de seus mandamentos. Moradores de Calmon Viana descreve Rafael como um jovem que tinha um coração bom. E muitos não entenderam o desfecho que ocorreu nesta madrugada. Nossos sentimentos aos amigos e familiares deste jovem. Nossos sentimentos aos amigos e familiares deste jovem. Nossos sentimentos aos amigos e familiares deste jovem.